Vamos lá, Nathan! Boa, Nathan! Boa, Nathan! Não põe nada! Se você se sente bem forte, né? Mas se sente bem! Mas se sente bem! Boa, Nathan! 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 Deixa eu chamar a gente. Tá na primeira? Natan! Boa, Natan! Bora, bora! Pressão, pressão, pressão! Se a pegada não tava não, ele tá pegando! Se a pegada não tava não, professor! Se a pegada não tava, tá pegando! Se a pegada não tava, tá pegando! Natan! Pressão, pressão! Vai! De novo, vai! 1 minuto e 14, Natan! Volta! Falta 1 minuto, Natan! Foi nada, foi nada! Natan! Bora! Boa! Bora, bora! Pressão, bora! O árbitro não parou, Natan! O árbitro não parou, Natan! Vai, vai que ele vai correr! Vai! Vai! Boa! Bora, Natan! Trinta e... Trinta e sete segundos, Natan! Trinta e sete segundos! Boa! De novo! Sem nada! Sem nada! Sem nada! Bora, Chuengue! É seu! Boa! Não foi nada, Natan! Não foi nada, Natan! Não foi nada, Natan! Vai raspar! Vai raspar, Natan! Vai raspar, Chuengue! Cabelo louco! Bora, Natan! Pressão, Natan! Pressão, Natan! Boa! 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 Boa pra baixo, moleque! Olha os dois cabelinhos! Correndo pra fora! Puxa pro meio! Traz pro meio! Puxa pro meio! Boa, Natan! Boa, Natan! Boa, moleque! Calma! Calma! Joga essa faixa, amarra! É sua, pô! É seu! Amarra a faixa, calma! Boa! 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 Isso aí só deu mais raiva no bebê! O bebê vai ficar com raiva agora! Vai soltar o pitbull! Boa, Natan! Boa, hein?